Bom, vamos direto aos preços do café no mercado internacional. Hoje, bem que o café robusta na Bolsa de Londres chegou a beliscar novamente as máximas registradas, mas no finalzinho, faltando alguns minutinhos, no finalzinho do pregão, houve a chamada realização de lucros, ou seja, a atuação de fundos foi grande e o mercado inverteu mão e fechou com uma queda, leve queda de 0,15% a 5.256 dólares por tonelada. Chegou a bater aí, esbarraram 5.400 dólares, aliás, 5.230 dólares por tonelada e os fundamentos prevalecem firmes, principalmente de olho no café aqui no Brasil, no clima aqui no Brasil. Lembrando mais uma vez que esse, inclusive, é o destaque de hoje dos principais jornais mostrando a preocupação com o clima, inclusive do Investing, falando que o café atingiu as máximas em vários anos com a piora das perspectivas climáticas aqui no Brasil. É o clima e os fundamentos que prevalecem movimentando esse mercado, dando firmeza para o mercado do café, principalmente o robusta, que tem cotações agora bem acima do café arábica. Historicamente isso não acontecia e, lógico, o mercado tem ficado de olho no Vietnã, na Indonésia e o clima aqui no Brasil. Na Bolsa de Nova Iorque, as negociações também acompanharam Londres, ou seja, o café robusta na Bolsa de Londres ditou os rumos do café arábica hoje nas negociações. Nova Iorque também apresentava alta e agora recua. R$ 259,00, mesmo assim firme nas cotações, 0,17% de queda para o vencimento mais curto de dezembro. Demais posições, vamos dar uma olhadinha também nas demais posições. Em Nova Iorque, 0,23% de queda para o dezembro, 258,85% recua, 0,23%. O março, 256,55% estável. Maio, 254,05% de alta. Julho, 251,10% alta de 0,06%. Nesse momento, negociações mistas na Bolsa de Nova Iorque, os dois vencimentos mais curtos, realizaram ou devolveram parte dos ganhos recentes. Na B3, café negociado, saca em dólares, ainda descolado de Nova Iorque, o setembro sobe a US$ 309,00, a saca sobe 2,97%, enquanto que o dezembro recua US$ 305,50, 0,08% de queda. Mesmo assim, US$ 309,00 o setembro, US$ 305,50 o dezembro. Há um dólar que, nesse momento, o Gleidson, só para poder contextualizar o dólar, nesse momento, segue a R$ 5,51,64, com uma queda de 0,85%. Café continua com os fundamentos firmes, de olho no clima aqui no Brasil, e, lógico, a atuação dos fundos fez com que o café operasse no finalzinho das negociações, no lado negativo, João. Claro, as notícias da meteorologia estão mostrando que as chuvas também vão chegar para as regiões cafeíras do Brasil, principalmente, inicialmente, aqui na Zona da Mata, depois Triângulo, etc. E o mercado reage, eles têm informação. Obrigado, Sérgio. Daqui a pouco a gente volta a se falar com as notícias da pecuária. Aqui está a gente volta a se ver com as notícias da pecuária. Obrigado.